Tá no ponto? Então, família, vamos celebrar os 106 anos do maior clube do Nordeste! Caralho, velho! E sai do chão, quem for da cruz pode se ajudar, quem não for pode se quebrar! Quem for da cruz pode se ajudar, quem não for pode se quebrar! É parado, é parado, é parado, é parado, é parado senhor! É parado! Passa naquela energia! Passa naquela energia! É mais alto agora, é mais alto! Foi do chão, quem for da cruz pode se ajudar, quem não for vamos quebrar! Que toda a cruz pode se ajudar, quem não for vai se ajudar, quem não for vai se ajudar! Sai, família! Agora a gente vai puxar a música que embalou o nosso tricampeonato! Quem conhece a música, hoje eu vou partir pro estádio, vai fazer o ele aí! Quem conhece a música, hoje eu vou partir pro estádio! Hoje eu vou partir pro estádio, vai fazer o meu Fortaleza, vai jogar mais tarde! Vou levar meu bandeirão, camisa do Leão, que me dá vontade! A torcida contagia, passando emergência, ela não se cansa! E quando o jogo acabar, eu vou comemorar! E sai do chão! E sai do chão! E golou até morrer! Eu sou Fortaleza, você pode ver! É velha, azul e branca, as cores, ver a ver! Eu leio ao perigo, eu amo você! E golou até morrer! Eu sou Fortaleza, você pode ver! É velha, azul e branca, as cores, ver a ver! Eu leio ao perigo, eu amo você! Dino! 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 Hoje eu vou partir pro estádio, foi o meu Fortaleza, vai jogar mais tarde! É! Vou levar meu bandeirão, camisa do Leão, que me dá vontade! Dino! A torcida contagia, passando emergência, ela não se cansa! É! E quando o jogo acabar, eu vou comemorar! Sua vez do chão! Dino! Dino! Vamo Cheren! Vicar o do á chapter em morrer! Eu sou Fortaleza, você pode ver! V MHC, você pode ver! Meu Deus quere, eu amo você! E vai, i vai, i vai! Vicar o do á chapter em morrer! Eu sou Fortaleza, você pode ver! V bor conferência, você pode ver! Eu tenho temido no mundo! Siga a bateria, siga a bateria, siga a primeira, agora a gente quer a participação de todo mundo Eu queria que vocês acertessem a laterna do celular de vocês Vai começar, puxa-me isso, isso, todo mundo, todo mundo, todo mundo Para ficar bonito, para ficar bonito, para ficar bonito Chega a hora da participação de vocês, isso Geral, falta a gente aí, ó Mano, parece isso que é tudo Quem vai levantar o celular, essa é a bateria Eita caramba, olha isso, velho Quem vai levantar o celular, essa é a alegria Caralho, mano Olha, em geral Tá faltando gente, tá faltando gente Tá faltando gente, tá faltando gente Fota a gente aí, ó Quem não quer ver, ele vai morrer amanhã Ó, as mãos de vocês, é igual a gente, beleza? Vai ser um chapéu do Sobralense, depois vamos para cima dele, todo mundo já conhece Levanta, 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 sei lá Fota a gente, falta o gente aí Caralho Mano, caramba, só que você do Fortaleza faz isso Então a gente vai contar no 3 E a sincronia das mãos são igual, beleza? Porque o show é de vocês O torcedor do Fortaleza não é espectador Ele faz parte do espetáculo Ele faz parte do espetáculo Então o campeonato do 3, e eu quero que as mãos são tudo igual assim Vai, Ruti, vai, Marquinhos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 O chapéu do Sobralense Até o João Marcos levou Mas foi com o Cassiano E o teu sonho acabou Começou Começou o Chororô Começou o Chororô Começou o Chororô Começou o Chororô O chapéu do Sobralense Até o João Marcos levou Mas foi com o Cassiano Mas foi com o Cassiano E o teu sonho acabou Começou o Chororô 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 O que? Quero Que vem campeão Vermeia, azul e branco na de bancada O que? Vamos Fortaleza, leva nessa casa Quero ser campeão Segura a família, segura a família Segura a família, segura a família Agora eu queria chamar Um dos maiores responsáveis Pela nossa atual situação Mas eu queria chamar ele diferente Eu queria chamar O maior presidente da cidade do Fortaleza Esse costume mais diferente Quem chama com a bateria Que é assim, ó Sai Mas vamos aprender Nós vamos cantar E vamos chamar ele É assim, ó Saiu da arquibancada Mostrou como é que faz Presidente Marcelo Paes Calma, calma Ó E eu queria também chamar O nosso atual presidente O Alex Santiago Pra vir aqui Mas quem aprendeu a música Faz o Ale Quem aprendeu? É assim, ó Saiu da arquibancada Mostrou como é que faz Presidente Marcelo Paes Vai ser no três Vai ser com a bateria, pode ser? Vai ser com a bateria, pode ser? Vai ser com a bateria, pode ser? Gera assim, ó Gera assim, ó Gera assim, ó Vamos chamar Eu quero chamar O senhor do Fortaleza Marcelo Paes Saiu da arquibancada Saiu da arquibancada Vamos três, beleza? Um, dois, três Saiu da arquibancada Mostrou como é que faz Presidente Marcelo Paes Saiu da arquibancada Mostrou como é que faz Presidente Marcelo Paes Aaaaah É Santiago! Aaaaah É Santiago! Aaaaah É Santiago! Muito bom galera Se lembra desse momento O nosso senhor do Fortaleza O atual presidente do Fortaleza Eu queria que vocês batessem muita palma, família Muita palma E deixa a garota bem Que faz parte de tudo Ei, ei Ei, senhor Tiga Olelê, olalá O Tiga vem aí e o bicho vai pegar Olelê, olalá O Tiga vem aí e o bicho vai pegar Olelê Olalá Olulá 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 Boa noite, nação tricolor! Boa noite, quem é da Série A! Boa noite, quem é campeão do Nordeste! Boa noite, quem joga competição internacional! Nós somos a Leão, meu irmão! Nós temos que ter orgulho do nosso time, orgulho das nossas cores, orgulho dessa galera aqui que faz a festa na arquibancada. Todo jogo, jogo grande, jogo pequeno, jogo internacional, domingo, salva do que for. Orgulho de vocês, salvo de palmas pra vocês! A torcida do Fortaleza! Onde eu ando, no Brasil inteiro, a torcida do Fortaleza é destaque. As pessoas falam do time, falam dos resultados, falam da gestão, mas falam sempre da torcida! Que faz festa, pilota o estádio, que faz os mosaicos mais lindos do mundo! Ninguém faz igual a gente! Porque vocês fazem com o amor, chegando e a noite estão lá, cadeira por cadeira, adesivo por adesivo. O permanente, quando é o permanente, tem gente que até botou de um permanente. Isso aqui é amor, isso aqui é amor, isso aqui é um sentimento puro, verdadeiro. E aqui, eu tenho esse clube, vou dizer uma coisa pra vocês, esse clube não vai parar de crescer! Não vai parar de crescer, mas vamos crescer com trabalho, com humildade, com fé, com pé no chão, com respeito. E dentro de campo e fora de campo. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho. É assim que se faz o dinheiro, é assim que se faz gestão, respeitando todo mundo. Hoje é um dia especial, 18 de outubro, que data linda, cara! 18 de outubro é uma data linda, que é o nosso aniversário. Que a cada ano, e a cada ano a gente esteja aqui, lotando essa praça, com a festa popular, com a galera, juntos, pelo bem do Fortaleza. Tô vendo aqui muitas crianças, muitas famílias, muitas mulheres, muitos idosos, porque o Fortaleza é plural. O Fortaleza é de todo mundo, e que a gente siga assim, fazendo o nosso melhor. Eu muito obrigado a todos vocês. O Fortaleza é de todo mundo, e que a gente siga assim, fazendo o nosso trabalho. Primeiramente, boa noite a todos Mais um ano de vida do nosso tricolor de aço Acho que eu sou uma das pessoas mais privilegiadas De estar passando por tantos momentos marcantes no clube E agora vivendo um dos melhores momentos do clube E eu como jogador, capitão, muito orgulhoso de estar aqui representando todos os atletas E esse projeto maravilhoso, desde 2015 Que o Marcelo Paes me trouxe para cá Com o objetivo de o clube melhorar, subir de divisão Trabalho duro, mas se não fossem vocês, a torcida de Leais Como sempre foram, nas maiores dificuldades A torcida esteve sempre presente Nas maiores dificuldades, a torcida esteve presente E nas maiores glórias, a torcida esteve presente também Então, só queria agradecer a vocês E vocês merecem tudo isso que o clube está passando Por todos os momentos E todas as dificuldades que o clube passou Vocês merecem mais Porque vocês sofreram Nós sofremos Mas agora a gente está aproveitando cada vez mais E a gente não vai parar por aqui A gente não vai parar por aqui A gente quer sempre mais E a gente vai terminar essa temporada da melhor maneira possível Se Deus quiser, com um objetivo muito maior É Santiago! É Santiago! É Santiago! É Santiago! É Santiago! É Santiago! Boa noite, Nação Tricolor! Boa noite, quem ama esse clube? Hoje é o dia do aniversário do nosso amor Hoje é o dia do aniversário do Fortaleza Esporte Clube E vocês sabem por que essa gestão dá certo? Porque o Marcelo Paz saiu da arquibancada E o Marcelo Paz abriu a porta para que eu também me aproximasse do clube E eu saí da arquibancada E é da arquibancada que vão sair os futuros presidentes desse clube Porque quem vai no sacrifício para o jogo no ônibus tarde Quem dá vida Quem economiza para poder entrar no estádio São vocês O nosso diferencial é o nosso torcedor É isso que faz o Fortaleza ser gigante E eu vou dizer uma coisa para vocês Os mais organizados que o clube esteja Alô? Os jogadores que querem vir para cá Falam sabe sobre quem? Sobre a nossa torcida Que querem jogar para vocês Então pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês Hoje é o dia especial, o aniversário do nosso amor Do Fortaleza Esporte Clube E a gente aproveita para agradecer todos os novos meses de torcida E aqui eu vou, vai de outro bumbum A nossa história eu sei Vai ter final feliz Fazer o meu leão vencer Foi o que eu sempre fiz Não vou te abandonar Jamais vou te trair Esses um dos dias maus E os dias felizes Do que eu vou viver Corrido eu vou levar Sendo o Fortaleza Uma série A Respeito não se encontra Ou luta se confisa Sendo plantando confiança No meu dia a dia Vendo um pastelão Jamais tem ninguém Tivindo da vitória E derrota também Menino nessa vida Tu vai recortar Menino ser leão Mas não se cruzandar Isso não é um jogo Isso é realidade Parte de frente Mas não vem que a fronteira Parte de frente Que você vai ver Leão da cruz arrebentando Em Londres, P.A.B. Onde se guisou Tá tudo dominado A tudo bem que soltava Foi só tricolor De a cidade De frente Que você vai ver Leão da cruz arrebentando Em Londres, P.A.B. Onde se guisou Na volta do Estado E o que você vai ver Só tricolor E eu sou Palmas, palmas e mais palmas Amiga! Folgão! 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 Toda minha glória 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 Seguindo fortaleza rumo a série A Respeito não se encontra com luta siloquista Seguindo a tanto confiança no meu dia a dia Dentro do castelão, jamais teve ninguém E muitas histórias e derrotas também Muito inimigo nessa vida tu vai encontrar E pedir ser leão, mas não fica o covado Isso não é o que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Hoje vai ter futebol e o meu leão vai dar um show no PV O que é isso 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 Baixar, quebra tudo Que é pra sair do chão, que é pra sair do chão Quem manda a turma, pode se ajuntar Quem não for, vamos quebrar Quem manda a turma, pode se ajuntar Quem não for, vamos quebrar Vamos pagar pra senhora Se preparem que o maior pulo que vocês vão dar essa noite Vai do chão, quem for na turma, pode se ajuntar Quem não for, vamos quebrar Quem for na turma, pode se ajuntar Quem não for, vamos quebrar Faixava pra vocês, vocês são encantados Agora tem um lugar lá pra sair!